Eu quero chamar a atenção de você que eu comecei no último culto falar do amor, a Bíblia diz que Deus é amor, três palavras, Deus é amor e depois nós passamos, vimos que Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não tereça, mas tem a vida eterna, só basta crer em Jesus, mas não aquele assentimento mental, aí eu creio em Jesus, não eu creio no que ele falou, nas promessas dele, nos mandamentos que ele deu e eu creio que ele virá buscar a igreja eu vou estar no meio da igreja subindo para o céu com ele que é o nosso alvo maior, aqui na primeira carta de João que é chamado o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, se você não é nascido de Deus você não ama no sentido bíblico, existe aquele amor assim entre amigos, eu te amo muito e tal, mas é tudo a minha relação existe o amor entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais e existe o amor de Deus no nosso coração que faz a gente doar para as missões, para poder atingir as pessoas com o evangelho, com a palavra de Deus que faz a gente mostrar para o mundo todo quem é Jesus e até interceder por uma pessoa, muitas vezes ela não sabe, trabalha conosco mas você sabe que ela está tomando um desviozinho, você sente no coração, tudo tem que ser a iniciativa do Senhor Deus Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, mandar para olhar para uma pessoa, eu vou orar para ela se converter, não se Deus tocar em mim, geralmente o rapaz quando vê uma moça bonita, eu vou orar para se converter, ela merece quer dizer, mas é outras intenções que ele está aí, ou vice-versa a moça também fala, vou orar, quem sabe né esse converso vai dar certo, aí diz aqui olha, o amor é de Deus, então quando você ama, você interessa por uma pessoa para o bem espiritual dela, esse é o trabalho, você está fazendo uma coisa que vem de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus, você sabe que o nascido de Deus significa que você se converteu que você deixou o pecado, que você está se preparando para subir com Jesus quando ele vier e conhece a Deus, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, eu quero saber dos outros, que se dane não, não tem nada com isso, porque você não conhece a Deus, se você conheceu, você tem um amor tão lindo você chega a chorar diante de Deus por uma pessoa, um dia desse eu falei para um amigo, não tem nada a ver com o caso aqui não ele está muito gordinho, não é muito, nós fomos comer em um certo lugar e ele parecia que estava há três dias sem comer ele começou assim ó, eu falei para rapaz, você está fazendo coisa feia, todo mundo olhar para você aqui você tem que saborear a comida e tal, mas aí voltou, mas de novo, aí ele falou assim, vou parar de orar para você por quê? A vida toda eu oro para você emagrecer, você gosta de ficar gordo, mas está gordo mesmo mais forte mesmo, você olha no espelho, isso é que é bonito, então vou deixar você desse jeito, falei com ele assim ele ficou rindo, não falou nada, porque tem pessoa que não quer melhorar, pessoal quer que mostrasse feio para os outros e tudo a gente domina tudo que nós quisermos, irmãos, Deus deu esse poder para nós pessoa pode estar perdido nas bebidas, se disser eu vou parar, Deus me ajuda, Deus ajuda pode estar perdido em qualquer tipo de pecado, não Deus eu não quero mais isso, não quer e acabou mas então nós temos que querer ser, deixa eu voltar aqui agora, senão eu abro aqui depois e estico muito a mensagem que tem, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor então não conhece, conheceu a Deus, a pessoa ama, não, não, vamos orar, vamos interceder vamos buscar a Deus e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que que ele manifestou? que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo, só tinha ele mas nós não somos filhos de Deus, somos por adoção, quando aceitamos a Jesus ele é filho mesmo, saiu do pai, é a palavra do pai, ele é unigênito Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos aí deixa eu chamar a sua atenção, nós vegetemos não, tem que viver muitos estão vegetando, nós estamos vegetando muitas vezes mas nós temos que viver para que por ele vivamos como assim? nós vamos aprender na palavra o que nos pertence e vamos invocar a Deus para poder aquilo ser parte nossa se você tem qualquer coisa contra qualquer pessoa, você não vive bem e não vive na presença de Deus para que por ele vivamos então Deus quer que a gente viva e não vegete como? por Jesus pessoal irmãos, através de Jesus os antigos fizeram purezas pela fé sem usar o nome de Jesus nós somos obrigados a fazer no mínimo o dobro que eles fizeram porque eles não tinham o nome de Jesus, Jesus não tinha nascido em eles hoje nós temos Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus os anjos na terra os homens, debaixo da terra os demônios então nós somos os seres que podem triunfar em qualquer situação por ele, por Jesus nós vamos viver missionário eu estou precisando disso a vida para mim sempre foi difícil e vai continuar sendo você não tem a chave que é o nome de Jesus com esse nome se paralisa toda a só do malígono e manda sair nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados quer dizer, a gente não tinha amado a Deus nós estávamos perdidos, separados de Deus por causa do pecado de Adão todo mundo nasce dessa maneira bebezinho bonito o dia que ele tiver juízo tem de aceitar Jesus se não aceitar Jesus não vai ser bem sucedido na vida então a gente tem que colocar isso no coração vamos viver por quê? por Jesus e nisso está o amor não que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho para propiciação pelo nosso pecado ele foi a providência de Deus para que nós ficássemos livre dos nossos pecados quando ele morreu ele recebeu os pecados da humanidade toda vamos dizer que ninguém fez pecado mas eu fui muito pecador mas se eu não aceito Jesus seis anos pois é mas mesmo assim fui muito pecador então ele veio para quê? para poder morrer em meu lugar a mesma coisa para você e os pecados que nós poderemos fazer mas nós somos de Deus não fazemos às vezes nós discriminamos uma pessoa às vezes pede uma oração nós não oramos pode deixar que eu vou orar esquecemos aquilo ali e alguém está sofrendo temos que falar com Deus e Deus vai abençoar aquela pessoa amados se Deus assim nos amou também nós devemos amar uns aos outros dar de nós fazer a obra de Deus a vida toda eu fiz isso só plantei coisa boa no evangelho aqui em São Paulo quarenta e poucos anos atrás eu comecei na televisão em quarenta e dois eu corria todo esse interior tinha cidade que não tinha uma igreja evangélica lá houve até perseguições na cidade de Franco o delegado me ameaçou se você voltar aqui o cinema estava aí pelotado e Deus curando a vontade alguém ligou para ele olha esse homem não pode estar aqui não vai acabar com a gente eu vou salvar eles também aí o delegado me intimou fui para a delegacia junto com os obreros lá e ele proibiu se você vier aqui eu vou te colocar no meio dos piores bandidos você ouviu? você ouviu? você vai vir? perrogativa minha né doutor? eu vou te sentir depois você não vai ofender o homem na hora ele queria que eu se acesse eu não virei fui tantas vezes que Deus quis e nunca aconteceu nada isso era a maldade do demônio através de algumas pessoas para que o evangelho não crescesse hoje o estado de São Paulo é um dos mais evangelizados evangelizados tudo quanto é lado grande São Paulo a maioria já é do Senhor Jesus grande São Paulo grande Rio BH Curitiba Brasília você sabe que há uns 10 anos o governador de Brasília chamava Ruda e eu fui falar com ele lá que ele me convidou a esposa dele era uma pessoa muito distinta nós estávamos conversando ali ele disse pastor quantas igrejas tem aqui no Distrito Federal? eu falei então conta para mim eu fiz uma lei aqui uma portaria que toda igreja irregular podia se acertar muitos acharam que era um golpe a pegar então não se inscreveram outros estavam regulares pastor mais de 4 mil pediram regularização isso está de brincadeira eu falei não tem um papel aqui que é rapaz eu não sabia que estava tão grande assim o Brasil está sendo o Senhor Jesus independente que façam coisa errada por aí em pouco tempo nós seremos a maioria e cada pessoa que se converte quem uma benção aos outros evangélicos a nação toda ganha por quê? bendita é a nação cujo Deus é o Senhor cada um que você vai levando a Cristo vai levando a Cristo o país vai melhorando isso aqui ainda vai ser uma prosperidade grande porque é Deus assim o quis e graças a Deus por isso então eu vou parar por aqui amados se Deus assim nos amou também nós devemos amar uns aos outros acabou quem ama o próximo está provando que é de Deus isso agora preparando que daqui a pouquinho vou fazer a oração da fé por você vamos invocar o poder de Deus de mandar o mal embora e você não tem que achar diferente não mas eu não tenho direito não tem todo ser humano Jesus morreu por nós para nos salvar aqui diz o seguinte eis aqui o meu servo versículo primeiro apresentando Jesus a quem sustenho o meu eleito em quem se comprasa a minha alma pus o meu espírito sobre ele juízo produzirá entre os gentios então vamos entender aqui agora quando Deus nos chama para o evangelho a gente vem do jeito que está não tem que preparar nada ah não eu vou eu estou fazendo muita coisa errada eu vou dar um guento a essas coisas depois eu venho não, não você está errado é Deus que vai tirar esse desejo e vai limpar você aí você começa a servir a Deus e você passa a ser uma pessoa que a alma de Deus tem prazer em quem se comprasa a minha alma toda pessoa que aceita Jesus nasce de novo passa a ser servo de Deus essa pessoa ela tem a unção de Deus e é o prazer do Senhor ele quer ver você bem sucedido se você volta ao erro ele fica triste você está se sujando está se separando dele e se você tiver no erro e morrer não importa que você já foi salvo você não vai ser salvo você se dirigou de Deus do jeito que morremos a gente continua por toda a eternidade morreu em pecado vai para o lago de fogo e enxofre em pecado continuará pela eternidade daqui a um bilhão de anos vezes um bilhão a mesma soma multiplicada por trilhões de vezes nunca vai parar o abismo que é o lago de fogo e enxofre ele é sem fundo a pessoa cai lá e vai caindo vai caindo nunca vai encontrar o fundo dele daqui sei lá quanto tempo agora se você é salvo presta atenção e você morre salvo você já vai para o céu com Jesus você nunca vai conhecer o sofrimento você vai para o mundo da perfeição aí você se torna olha eis aqui meu serve a quem sustém o meu eleito em quem se comprasa a minha alma Deus vai ter prazer em você aí ele diz pois o meu espírito sobre ele é o espírito santo aí Deus batiza você com o espírito santo você tem agora o selo de Deus que você é propriedade divina o inimigo vai pensar dez vezes antes de tocar em você ele vai tentando você vai mancando o fraco fazendo confissão negativa a bíblia fala para não fazer confissão negativa a bíblia diz assim digo fraco sou forte você está fraco Deus quer que você diga que é forte vamos fazer assim vamos dar uma salva de palmas para Jesus isso ajuda amém isso ajuda a gente ficar mais desperto assim vai pegar a palavra senão não adiantou nada diz assim pus o meu espírito sobre ele então ele colocou o espírito você tem o selo de Deus propriedade divina aqui ninguém pode tocar e continua dizendo juízo produzirá entre os gentios onde você estiver em qualquer lugar você vai ser um representante de Jesus e você vai produzir um juízo vai aplicar a justiça de Deus a pessoa está doente eu vou orar por você você repreende o mal e o mal sai você produziu juízo porque quando o mal sai de uma pessoa acontece o seguinte ele não pode voltar ele vai tentar aí eu vou lhe explicar por que ele não pode voltar porque a bíblia diz que a porta que Jesus fecha ninguém abre mas ele vem e começa a provocar você aí você diz ah mas aquela dor voltou voltou nada o demônio está fazendo um esforço para dar uma dor igual em você e você confessa aí simplesmente o bicho volta já aceitou e volta ali então nós temos que ficar vigiando mas eu tenho que brigar com o demônio você não dá nem bola para ele eu tenho minha aliança com Deus eu não quero nem saber de você versículo 5 assim diz assim diz Deus o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela então nós somos simplesmente abençoados ele continua falando eu o Senhor te chamei em justiça não foi você não foi comprado com dinheiro não foi um golpe sujo que Jesus fez no diabo não Jesus foi ao diabo lá no inferno e tirou do diabo a autoridade que ele roubou de Adão com a qual nos oprimia e o diabo segurava os demônios ali que não queriam perder mas Jesus foi puxando todas as nossas doenças dores e enfermidades e sofrendo todas elas e foi pegando os pecados a iniquidade e sofrendo todos eles isso foi feito em justiça não foi golpe Deus não faz golpes de maneira nenhuma então você tem direito de dizer eu não vou pecar mais eu não vou fazer mais isso eu vou andar direito agora e você então está agradando a Deus ele fala aqui eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto o povo para a luz gentil agora aqui é Jesus de Jesus que ele está falando mas Jesus diz vós sois a luz do mundo pois nós somos dele e nós estamos passando essa luz para as pessoas e para que ele faria isso? para abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem treva cárcere espiritual a pessoa que não tem Jesus coitada ela não tem que ser lá coitada mesmo ela não tem a luz que nós temos sobre ela está o reino das trevas quase que destruindo e o que que temos que fazer? levá-la a Cristo insistir pedir sabedoria a Deus ganhamos uma pessoa ganhamos mais que o ouro do mundo todo vai ser a nossa recompensa por toda a eternidade e nós vamos ser essa pessoa que Deus tem prazer e que está nos abençoando e agora eu quero orar por você você veio para receber oração? missionário eu tenho uma dor que não sai de jeito nenhum eu tenho uma sequela de um tombo eu tenho um negócio aqui irmão não importa o que você tem quer a minha oração? fique de pé que eu vou orar por você agora curve a sua cabeça feche os seus olhos você que está em qualquer país aí onde você está Deus está do seu lado eu vou orar depois você pega o endereço direitinho o nosso contato e manda pra nós o que que está acontecendo o que que aconteceu na sua vida do testemunho para que nós possamos louvar a Deus curve a sua cabeça feche os seus olhos e baixinho fala pra Deus o que que você precisa fala senhor em nome de Jesus eu preciso disso 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 e disso vai falando eu já vou orar por você agora pai eu estou entrando em tua presença agora em nome de Jesus para abençoar tantas quantas pessoas oram comigo aqui na igreja que está lotada pai oh Deus em qualquer país dentro de uma casa só tem uma pessoa tem dez me assistindo agora oh meu Deus eu vou usar o teu poder para mandar esse mal embora e esse mal vai embora eu faço isso diante de ti como ministro do evangelho eu paraliso toda a ação do diabo na sua vida agora e eu digo a você feche os olhos 12 horas senão não vai acontecer nada você está desligado eu digo a você espírito da dor da infecção da inflamação da perturbação dessa mente quente que a pessoa está pronta para fazer uma loucura mas essa loucura está amarrada vai fazer coisa nenhuma nós proibimos agora e nós ordenamos e dizemos demônio você vai sair agora em nome de Jesus você vai bater em retirada eu estou mandando agora em nome de Cristo é desde o alto da cabeça até a planta dos pés é em qualquer parte do corpo nos órgãos internos ou externos onde estiver agora no sistema da visão da audição do pensamento pessoa está esquecendo tudo você está alojado nos braços nas pernas está alojado em qualquer sistema no digestivo no sistema urinário reprodutor locomotor respiratório no sistema dos nervos dos ossos da pele vai só indo agora que eu estou mandando vai mandando agora meu irmão esse mal não podia mais estar aí mas ele está agora ele está amarrado para sair ordene agora exige agora Deus vai operar em você eu não estou pedindo eu estou mandando vamos lá vamos lá agora vamos exigir demônio é para sair é para bater em retirada é agora em nome de Jesus em nome de Jesus sai desta pessoa pai eu declaro que quem orou comigo está curado e liberto em nome de Jesus e você diz eu creio se você crê você não podia levantar o braço levanta ele agora até aqui em cima faz que você não podia fazer isso põe aqui na nuca aqui as suas mãos você não podia colocar nas costas cruzar aqui nas costas cruze agora você não podia levantar o joelho levante agora em nome de Jesus que Deus está abençoando você não podia ficar num pé só e brincar com o outro assim com tornozelo mexa agora que Deus está curando tornozelo duro aí que quebrou uma vez e nunca mais ficou bom faz tudo que você não podia fazer agora mexa agora em nome de Cristo 2 Coríntios capítulo 8 temos aqui um assunto que vai juntar com aquilo que eu já fiz nas duas reuniões anteriores começa assim 2 Coríntios 8 8 não digo isso como quem manda mas para provar pela dirigência dos outros a sinceridade do vosso amor olha bem Paulo falou aqui nos versículos e pode-se ler no 7 sobre a graça de Deus como é que eles viviam e eles apesar de também serem pobres eles juntavam e quando Paulo ia a Jerusalém eles mandavam uma oferta carinhosa bem gordinha para os cristãos de lá por que missionário? porque quando no início da igreja a pessoa se convertia o governo que estava lá era o romano que dominava mas a religião mandava e se a pessoa largasse a sinagoga ela não arranjava emprego não arranjava nada passava fome para servir a Cristo no início do cristianismo tinha que provar que realmente amava Jesus aí ele diz assim não digo isso como quem manda mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor nosso amor tem que ser sincero nós temos que interceder a Deus nós pastores nos consagramos pegamos a revelação sentimos que devemos dar a revelação nós devemos chegar e abrir o coração e passar porque Deus vai falar a congregação através do anjo que ele colocou que o pastor é chamado anjo da igreja aí continua porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis vamos estudar isso aqui agora Jesus era riquíssimo ele era Deus com o Pai está escrito em João 1 no princípio era o verbo a palavra o verbo era Deus e o verbo estava com Deus versículo 1 versículo 3 e todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada que foi feito se fez ele era rico em capacidade fazer tudo direitinho mas veio ao mundo não como rico nasceu lá na manjedoura lá em Belém vida pobre e dizem que ele era capinteiro aí já quiseram promover ele que ele era arquiteto mas não tinha faculdade de arquitetura naquela época o pessoal começa a fazer as coisas aí só para confundir então ele fazia as casas lá aí disseram não, mas lá não tem madeira vem do livro qual o problema se é madeira importada ou madeira do local ele era o carpinteiro que ia fazer colocar uma porta colocar um telhado e por aí afora vai aí porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo cada um de nós tem uma graça de Deus um dom para fazer a obra de Deus uns são para cantar outros para compor outros para tocar os instrumentos outros para interceder e aí vai outros para financiar a obra de Deus e ela vai crescendo e vai se expandindo graças a Deus por isso já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico quer dizer possuindo tudo por amor de vós se fez pobre a Bíblia diz que ele se aniquilou a si mesmo quando ele deixou de ser Deus com o Pai e nasceu como bebê indefeso mas ele tinha que vir aquilo e depois tinha que passar pela morte e morte de cruz aí fala aqui para o amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis mas nós temos que pregar a prosperidade uma vez um pregador não sei nem o nome dele Deus abençoe ele disse que eu pregava o evangelho da prosperidade aí quase que eu falei igual banheiro coxente você quer que eu prego miséria eu vou pregar o evangelho da prosperidade prosperidade de santidade de fidelidade de pureza e até de riqueza material também porque a Bíblia diz a penso do Senhor enriquece e não acrescenta dores aí o apóstolo Paulo diz como crerão se não há quem pregue se eu não pregar a pessoa não vai crer e claro que eu creio que Deus quer dar a prosperidade para nós continuando aqui agora e nisso dou-me o parecer pois isso vos convém a vós que desde o ano passado começastes não foi só praticar mas também querer agora porém completai também o que já começado para que assim como houve prontidão de vontade haja também cumprimento segundo o que tendes eles queriam mandar oferta para a igreja de Jerusalém então um ano antes aquele tempo era tudo difícil a pessoa tinha que programar uma viagem com o tempo se fosse a pé então você ia daqui a Brasília olha tinha que levar um burro do lado ali carregando arroz feijão uma panelinha para parar no caminho que nem estrada tinha direito para fazer a comida tinha que levar cantil de água para fazer tudo esse negócio hoje é diferente você pega um avião uma hora e quinze você está em Brasília vem uma hora e quinze aquele tempo era um mês para chegar lá e tal continuando agora aqui agora porém completar o que já tem o que já começado também o já começado temos que completar você começou a boa obra falando de Cristo para sua família não pare eles precisam aceitar Jesus para que assim como houve a prontidão da vontade haja também o cumprimento segundo o que tente porque se há prontidão de vontade será aceita com segundo o que qualquer um tem e não segundo o que não tem pessoa determinou Deus vai dar benção e vai conseguir olha você que é patrocinador aquele povo todo é porque você ajuda quem já viu ou já passei duas cidades que passei Frankfurt e uma outra que é Dortmund negócio assim e agora ainda vamos passar mais dela mas Deus abençoou bastante em nome do Senhor Jesus quer continuar abençoando quer fazer coisas grandes por nós para que nós possamos expressar como salmistas grandes coisas o Senhor tem feito por nós com efeito grandes coisas porque está fazendo pessoas curadas e libertas eu passei no culto anterior um caso de um rapaz em Frankfurt que estava com câncer aqui o tumor tinha 32 centímetros de diâmetro e na hora doía o estômago não estava aguentando o avô que o levou e ele de uma hora sumiu a dor e o caroço foi embora esse é o Deus que nós queremos ele quer fazer por você quer fazer por mim e essa reunião pode acontecer vocês podem e deve quando a gente menos espera o nosso bom pai vem e manifesta o poder dele e abençoa em nome de versos 3 começando no versículo número 8 o apóstolo Paulo diz o seguinte a mim o mínimo de todos os santos me foi dada essa graça anunciar entre os gentios por meio do evangelho da boa notícia as riquezas incompreensíveis de Cristo a qualquer pregador é dada a mesma coisa nós temos a mesma missão não tem privilegiado na obra de Deus tem pessoas que Deus chamou e eles provaram não só que estavam no início e iam fazer mas os anos passaram continuaram como um padrão fazendo a obra de Deus isso agrada muito a Deus e cada dia você buscando mais do Senhor deixando ele usar ele vai usar Deus tem uma palavra nós vamos ver que aquele que começou boa obra há de terminá-la a gente não pode nunca desistir as vezes a graça de Deus que é o poder de Deus movendo em nossa direção nos coloca em uma situação de ensinamento porque a gente está já achando que a gente é o tal ninguém é o tal o tal é o Senhor Jesus ele que faz ele diz eu sou o Senhor este é o meu nome a minha glória pois não darei a outra nem os meus louvor as imagens culturas então ele é o que faz a obra e nós temos que reconhecer isso se andamos dessa maneira vai sempre nos abençoar então nós temos que anunciar o que? as riquezas incompreensíveis de Cristo dividindo o ensinamento para todo mundo compreender porque Jesus não veio na nossa vida só para nos levar para o céu só isso aí gera o bastante mas ele veio para nos mudar para tirar a gente do cativeiro do inimigo das coisas erradas que antes fazíamos das necessidades que passávamos e ninguém nos ajudava mas agora não agora nós somos de Deus temos a palavra e vamos vencer em nome de Jesus é como Paulo dizia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e ele fortalece qualquer um que é fiel a ele sendo fiel estando na palavra pode ter certeza que essa pessoa vai ser abençoada e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que mistério é esse? Jesus é o mistério porque os profetas e reis entendiam que haveria um tempo que a palavra de Deus ia ser confirmada a toda hora mas não foi no tempo deles Jesus disse que muitos reis que desejavam ver o que nós vemos hoje não viram esse cara da criancinha um adulto ainda pode mas o menino é muito inocente quer dizer e nasceu já paralisado do lado esquerdo não sei qual problema que deu no nascimento não tinha momento a mão era fechada já fazia assim depois correu ele comigo normalmente é isso que nós temos que pregar e fazer e não enjeitar problema algum não não vamos buscar Deus Deus vai dar vitória sempre positivos eu não creio que Deus vai deixar uma senhora passar nove meses em gestação coloca o neném no mundo para tirar o neném dela não ela tem que ser ensinada a resistir porque se resistir em nome de Jesus é como se o próprio Jesus estivesse resistindo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou em Jesus Deus é a pessoa da divindade são três pai filho espírito santo ele é o filho está em João um três sem ele nada do que foi feito se fez ele é o Deus que criou todas as coisas mas são independentes não são três pessoas separadas mas unidas como Deus funciona igual o que fala uma outra fala e tem o acordo não tem nenhuma separação ali e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou para que ter um propósito agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestade nos céus nem eles conheciam os príncipes de Deus os arcanjos serafins esses anjos de uma categoria maior que faz um trabalho maior pois é Miguel é o que defendia o povo de Deus daquela do passado a missão dele era defender e outros tem outras missões mas eles não sabiam esse mistério esteve oculto em Deus ninguém entendeu e ninguém tentou entender porque Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a nós ao Senhor mas as reveladas a nós não foi revelada não nos pertence está encoberto pertence a Deus e eles seguraram isso mas agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu são poderes que Deus usa para comandar todo o universo e Deus está em todas as partes o bonito pessoal é que tudo que existe existe em Deus Paulo estava em Atenas disse para os atenienses porque nele nós somos existimos e nos movemos o universo não sabe aonde que ele vai parar é muita coisa só a nossa galáxia tem bilhões de astros e dizem que tem bilhões de galáxias também eu não sei como é isso como é que me tiram e tudo isso está em Deus nós estamos em Deus somos nele e não podemos fazer coisa errada nem deixar de entrar no nosso coração para que nós não sejamos desligados dele aí diz assim segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor ele fez um eterno propósito no filho dele você vai ao mundo você vai substituir todo homem toda mulher todo ser humano vai sofrer os pecados iniquidades que eles teriam que sofrer as doenças e enfermidades tudo isso você vai fazer segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor ele fez esse propósito agora foi nos revelado no qual em Jesus temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele então nós temos que ir a Deus Pai como é que nós fazemos nós vamos com ousadia e confiança em Jesus no nome dele sem ele nada podemos fazer ele falou lá em João capítulo 15 versículo 4 sem mim nada podemos fazer mas com ele nós podemos fazer tudo e ele é simplesmente nosso pai ele quer nos preparar a gente que ainda está agarrado nas coisas da carne e às vezes esquecemos até de orar de agradecer na hora da refeição ah meu Deus muito obrigado abençoa tem uns que tem vergonha eu falei nesse aqui há dois cultos atrás irmão vamos orar o seu poder da graça a Deus ah eu posso sim Deus meu pai amém eu não entendi nada o senhor orou foi muito rápido você não quer orar não ora mas quer orar fala direitinho mas o que custa dizer agradeça o senhor por essa refeição digna te abençoá-la no nome de Jesus Cristo o nosso alimento nós te agradecemos pronto aí você vai e come com alegria no qual temos os adiacés com confiança por isto portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória Paulo passou muita tribulação olha o homem ele foi elevado ao terceiro céu lá ele disse que ouviu coisas que aos homens não é lícito falar então tinha que segurar mas para que ele não se exaltasse pelas revelações que recebeu foi dado a ele um espinho na carne a saber o mensageiro de satanás ficava ao lado dele ele entrava numa cidade ele sabia fazer uma reunião sabia curar os enfermos todo mundo vinha para Jesus levantava a perseguição e às vezes ele apanhava com vara na praça pública como se fosse um ladrão tem tempo eles batiam em ladrão desse jeito ele apanhava lá só pelo fato de falar da palavra de Deus esse espinho na carne estava sempre com ele e aí foi para a prisão também algumas vezes uma vez foi deixado morto apedrejaram ele você sabe o que é ser apedrejado pedra de mão aqueles homens fortes já preparados e soltavam a pedra nele um batia na cabeça batia no rosto batia aqui batia ali até que ele não aguentou caiu duro lá no chão o pessoal olhou vamos embora foi vieram os discípulos rodearam o Deus nós perguntamos o Paulo de pé o Paulo levantou tudo bem vamos trabalhar eu fui para outra cidade e fui pregar o evangelho irmãos é muita coragem a gente se dói até por ingratidão que uma pessoa faz esqueça isso você está em uma posição maior espiritual não precisa descer esse ponto portanto eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a causa da vossa que são a vossa glória a vossa glória agora versículo 14 aí ele vai fazer uma oração que eu vou parar por aqui mas só vou ler para você por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome aí ele começa orando que não vamos ler agora deixa para outra parte em nome de Jesus pega essa palavra você vai ficar um pouquinho à direita à esquerda do sofrimento não de Jesus vamos agora aqui fazer um estudo segundo aos Coríntios 12 versículo 12 tem muita coisa boa aqui para mim para você coisa que nós temos que reivindicar e parar de se achar uma pessoa excluída da graça de Deus ainda que você tenha feito coisa para ser excluído ele diz eu nunca te deixarei jamais te abandonarei volta correndo confesse e comece recomece o relacionamento com ele a caminhada diz assim os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós isso aqui já tem lição para nós nós somos de Jesus os sinais do nosso apostolado entre aspas da nossa estada com Jesus e Jesus e nós tem que ser mostrado na nossa casa para os nossos familiares para os nossos amigos no trabalho para os colegas de trabalho em qualquer lugar nós somos pessoas que tem o poder de reverter qualquer situação e você não pode se achar excluído mas missionário eu não entendo nada então comece agora entre para a escola do Espírito Santo vai aprendendo que em pouco tempo você já vai fazer grandes coisas e ele diz aqui porque eu devia não esse foi no versículo anterior o sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência pega essa palavra nunca se insuja contra Deus Deus assim eu também não estou aceitando afinal de contas o Senhor não me responde está respondendo irmão Ele está ensinando você você está muito desviado você está fora da situação imagine se chega uma pessoa que hoje encanta com Jesus e Jesus apodela para orar para o paralítico andar para o cego enxergar para o morto ressuscitar amanhã ela está desviada eu não preciso eu já sei eu sei falar com Deus não preciso nem dizer a Bíblia precisamos temos que ter paciência o que está faltando Senhor a Bíblia diz que Jesus apesar de ser o filho de Deus aprendeu pelas coisas que ele passou a servir o Pai nós temos que aprender temos que ficar ligados no Senhor então para os sinais do nosso apostolado serem manifestados com toda a paciência como? por sinais prodígios e maravilhas você tem que fazer isso você tem que acreditar que você não é uma exceção você é uma inclusão em Jesus todo mundo que aceita Jesus incluído nele aí você vai dizer eu estive na cruz com ele quando ele morreu sofreu meus pecados eu estive no túmulo com ele quando ele foi sepultado desceu o inferno eu estive lá nele e ele fez toda a obra que eu precisava fazer fez tudo por mim ele sofreu tudo que nós teríamos que sofrer aí o Espírito Santo desceu no inferno e vivificou a Jesus porque ele tinha sido separado da cruz meu pai meu pai porque me me abandonaste me desamparaste tudo isso aí aconteceu com ele aí ele foi vivificado e na mesma hora eu fui você foi é só crer meu irmão Deus não está pedindo nada não está pedindo sacrifício ele está pedindo que você creia naquilo que ele fala você se convença que você estava ali e é verdade aí na hora que você se convence você vai ser uma benção com toda a paciência nas prodígios por sinais prodígios e maravilhas aí você vai crer que quando ele ressuscitou você ressuscitou com ele quando ele foi elevado aos céus e assentou-se à direita de seu pai todo poderoso você também foi assentado é ali que nós estamos missionário o senhor está inventando coisa misericórdia eu não sou doido não pega Efésios 2.6 para você ver se eu estou falando verdade ou mentira Deus me livre inventar coisa sou louco diz assim e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus nos fez assentar já é passado você está lá mas você não se assume tem que assumir irmão tem que ser uma pessoa dedicada eu não vou mais perder um culto eu vou buscar a presença de Deus eu vou evangelizar os meus amigos eu fazia isso quando era jovem é difícil trazer um amigo na igreja não pense que é fácil não mas eu levava e vários deles aceitaram Jesus e graças a Deus por isso e teve alguns que ficaram até mais mais forte na fé do que eu na época eu estava um dia o meu pastor eu nunca chegava para o dia eu pude dar um abraço nele era estrangeiro era outra cultura então eu também não queria ser demais um dia eu levei um dos amigos que eu que eu estava evangelizando e ele foi lá dei um pouquinho olhei e não estava mais o culto terminou onde foi o Manuel era um ele era o que do Manuel eu já não sei mais do Nordeste de um estado aí onde está o Manuel fazendo o que eu nunca fiz o meu passou assim olha só eu nunca tive esse prazer o Manuel a primeira vez foi lá e já estava abraçando timidez não deve ser usada não pessoal tem que chegar porque ele agora é filho de Deus mas deu um abraço que eu fiquei com inveja até hoje quando eu conto esse abraço eu nunca tive essa oportunidade mas ele estava lá abraçando o grandalhão do canadês vamos continuando aqui agora nós estávamos aqui no nosso sinal do apostolado porque em que tem de vós sido inferiores às outras igrejas passa pra ser no que você é inferior a qualquer pessoa você foi aceito em Deus Deus não faz acepção diferença das pessoas ele tanto faz seu grandalhão canadense como pequenininho baiano é a mesma coisa irmão a gente é que discrimina as pessoas não nós somos exatamente iguais quando eu comecei a pregar na televisão o televisão vai dar uma falsa imagem sua e aqui em São Paulo eu ia fazer reunião no interior aquelas italianas chegam assim mas o senhor é pequenininho não senhor só está enganado eu sou da estatura normal de um homem o homem normal tem que ir mais do que esse aqui nem precisa ia ficar barrendo vamos lá porque em que entendes vós sido inferiores as outras igrejas a não ser que eu mesmo vos não fui pesado em que nada só nesse caso porque o Paulo trabalhava com a mão dele para se manter a obra era mantida pelo povo mas ele queria fazer desse jeito e fez e que mais perdoai-me este agravo então se isso agravou você me perdoe eu vim aqui pregar de graça trabalhei fazia tendas e devia fazer muito bem que sustentava até os obreiros dele com aquele trabalho Deus é maravilhosíssimo eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco e não vos serei pesado pois não busco o que é vós mas sim a vós ele queria fazê-los discípulos de Jesus é o que nós queremos não importa quantos cursos universitários você tenha não importa quanto dinheiro você tem na sua conta importa se você tem fome sede da justiça nós vamos preparar você para ser uma pessoa de Deus porque não deve os filhos entesorar para os pais mas os pais para os filhos e é verdade de madrugada eu estava orando a Deus buscando pedindo uma palavra para dar para vocês e Deus então vai colocando o coração e assim tem que ser são filhos que nós queremos vê-los prosperar para terminar agora eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado mas mas seja assim eu não vos fui pesado mas sendo astuto vos tomei com dolo porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei roguei a Tito e enviei com ele um irmão porventura Tito se aproveitou de vós não andamos porventura no mesmo espírito sobre as mesmas pisadas isso é bonito pessoal o pastor ter os obreiros auxiliares andando na mesma chamada porque ele foi rico porque recebeu a chamada de Deus o dia que ele for levado para o céu aparece outro mas todo mundo tem que andar igual nem fazer crítica jamais deixar espírito de separação entrar no coração muitos deixaram saíram como o João disse que não eram de nós hoje estão numa miséria tremenda abandonaram ao Deus já não são mais usados alguns estão até em pecado misericórdia de Deus eram salvos preparados para o reino de Deus mas deixar a serpente fazer uma musiquinha na cabeça deles e seguir a serpente não siga não siga só Jesus de Nazaré a buscar que é direito seu na hora que você encontrar Deus vai lhe abençoar vou preparar você agora para a oração da fé então vamos para Efésios capítulo 6 versículo 10 conselhos aqui não faltam para você ser um vencedor o que eu tenho que fazer missionário no demais irmãos meus fortalecei no Senhor e na força do seu poder quer fortalecer no Senhor na palavra e na força do poder dele no Espírito Santo se você ainda não é batizado no Espírito Santo e já aceitou Jesus já se converteu você está atrasado toda pessoa que é batizada que é salva é batizada no Espírito Santo ele dá para todo mundo a salvação tem três degraus primeiro você se arrepende segunda você arrependido aceita Jesus aí segundo você passa pelo batismo nas águas para deixar o velho homem a velha natureza e sair para andar em novidade de vida e o terceiro Jesus batiza você no Espírito Santo é chamado o selo da promessa a marca de propriedade de Deus o inimigo não pode mais tocar em você e você se torna poderoso então no demais vamos agora resumir tudo irmãos meus fortalecer no Senhor na palavra você tem que saber o que a palavra diz crer naquilo ali confessar diante de qualquer agressão do inimigo eu não vou aceitar isto eu vou ser liberto eu vou ser uma pessoa diferente eu vou ser agora o que Deus está dizendo aqui então você se fortalece no Senhor e na força do seu poder quando estiver toda a igreja orando falando com Deus você entra no meio há cultos que nós falamos até na língua dos anjos porque esse dom Deus dá para quem é batizado no Espírito Santo em casa pode ser feito todo dia qualquer hora dirigindo qualquer lugar onde você estiver você pode falar nessas línguas maravilhosas porque a língua é para edificar você na fé a língua é para crescer você no conhecimento de Deus então aí você vai fazer fortalecer no Senhor na força do seu poder revestivos pega as revelações de Deus e vista você está se revestindo de toda armadura de Deus a armadura de Deus é impenetrável quando você cresce um pouquinho na fé e acredita que aquela promessa que Deus lhe fez é sua e vem uma agressão maligna você ri na cara do diabo você não pode entrar porque eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder e vestido com toda a armadura que ele tem me dado toda a revelação que Deus faz para você eu sempre digo trago um papel e anoto aquilo ali é para você uma roupa que intransponível que o inimigo não vai passar para atingir você revestiu toda a armadura de Deus para que? para que possar estar firmes contra as astutas ciladas do diabo ele tem astutas ciladas que quando você vê parece que não tem jeito você se levanta quem não tem jeito é você você vai sair agora em nome de Jesus e manda com fé e você depois fica rindo olha que coisa linda eu mesmo me protegi agora com aquela palavra você se protegeu contra que? as astutas ciladas do inimigo porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra os principados contra as protestades contra os príncipes das trevas deste século contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais e nós nós somos o lugar celestial porque quando eu aceito Jesus ele vem morar em mim agora eu estou nele e ele em mim mesma coisa com você aí o inimigo vem fazer a coisa e você não sabe o que você tem que fazer ai meu Deus porque que está acontecendo comigo já sei eu estou fortalecido no Senhor na força do seu poder o que mais que eu estou fazendo é reinvestir toda a amadilha de Deus para estar firme contra essas astutas que eu não tenho que lutar contra a carne e o sangue mas contra os principais das potestades os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade onde? nos lugares celestiais a minha vida é a residência de Deus a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo então os lugares celestiais aqui dentro nós somos pessoas que vamos fazer a vontade de Deus e vamos ter sucesso na vida e para terminar portanto tomai toda a armadura de Deus a armadura de Deus é tudo que Ele revela para você toda não perca uma só para que possais existir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes fez tudo mas está derrotado é aquela história nadou nadou foi na flágio mas morreu na praia faltava poucos metros ah não tem jeito eu não aguento mais o Mao Tse Tung que fez aquela revolução da China em 1949 ele disse que quando o soldado diz eu não aguento dar mais um passo se você forçar ele vai mil quilômetros soldado vai aos mil quilômetros eu vou eu vou chegar lá Deus está olhando para você Ele está querendo que você cresça Ele permite as provações é para você não ficar na nico você crescer porque você vai sempre derrotar toda a força do inimigo Jesus disse eis que eu vos dou o poder para pisar Lucas 10 19 isso serpentes copiões e toda a força do inimigo e nada absolutamente vos causará dano algum é para você seu vitorioso vamos ficar de pé vamos orar agora chegou o momento nós invocarmos o nosso Deus e acreditarmos que Ele está conosco agora curva a cabeça fecha os olhos eu vou começar a orar por você mas você vai orando e vai falando o que você quer não fica só repetindo minhas palavras não você vai dizendo Deus eu creio tem que ser desse jeito eu tomo posse dessa benção mas crendo e vai mandando embora eu começo orando dizendo pai essa congregação que é grande está aqui pela televisão está em todo o Brasil pelas mídias sociais está em uma posição de países do mundo oh Deus e também por televisão também oh meu Deus olha para aquelas pessoas que estão precisando de uma cura nessa hora de uma libertação da solução de um problema que parece que não tem fim essa obra maligna só parece Deus que nós já estamos livres dela Jesus já sofreu e nós agora vamos mandar que todas elas saiam e vamos nos tornar libertos agora os sinais dos nossos apostolados tem que ser por sinais prodígios e maravilhas que são feitas com o teu nome diante de ti pois eu agora uno a minha fé com a fé de cada pessoa que aqui está eu exijo agora o espírito da doença da enfermidade você tem que sair agora manda ele sair eu estou exigindo eu não estou pedindo eu estou determinando eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré sai agora vai embora você não pode porque não pode porque não pode porque não pode ficar nessa vida mais você vai sair agora isso é uma ordem que eu estou dando pego que lhe pertence agora e começa a bater em retirada é desde o alto da cabeça lá nos pensamentos nos miolos até a sola do pé aquele formigamento aquelas pedrinhas que existem ali na flácea a plantar vai sair agora em nome de Jesus eu estou exigindo agora vai soltando essa dor essa infecção essa inflamação esse mal vai ter que sair vamos orar pessoal você ora pouco quem ora pouco recebe pouco quem ora muito quem abre a boca Deus enche ela de palavras enche essa vida de poder esse mal não pode dominar você mais a vida toda você sofreu mas agora você conheceu a verdade e a verdade liberta a verdade transforma a verdade entra em ação agora está arrepreendido doença está arrepreendido enfermidade está arrepreendido todo tipo de sofrimento você que está em casa agora é arrependido larga essa essa vida errada toma posse da benção agora e venha para a casa de Deus que ele está lhe chamando é você mesmo que está dizendo aí Deus eu não sabia que eu estava sendo visto Deus viu localizou você e ele quer entrar no seu coração quer fazer de você um sucesso o inimigo não pode entrar naquele lugar onde Deus é o Senhor e ele é o Senhor da sua vida vai saindo agora vai saindo Deus está abençoando está arrepreendido todo o mal exija mande embora agora mal que está nessa pessoa eu te ordeiro saia mal que está fazendo os maus pensamentos saia agora que está fazendo as doenças incuráveis vai embora com seus males agora saia 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 é uma ordem é agora em nome de Jesus sai todo o mal Jesus muito obrigado eu declaro que quem orou comigo está abençoado curado em nome do Senhor de qualquer mal você diz amém amém